Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E falar em semear em boa terra e colher frutos, esse papo agora é um papo que semeia em boa terra. Sabe por quê? Semeia em vidas. Cuidar de quem cuida. Um projeto que nós vamos falar aqui. Eu estou com a minha querida amiga, companheira Janice Pedra. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda também no meu coração sempre. Ah, eu estou bem-vinda. Janice, onde é que você mora? Que bairro? A Lipe de Melo. Pois é, não mora lá não, você mora no meu coração. Ah, esse eu aprendi com o Serginho. Ele me ensinou essa e essa eu passo para frente. Nosso querido José Pocidoni. Acertei? Acertei. Ah, que delícia. Vocês representam, né, Janice é presidente. E José, o José, ele é o quê? Ele é administrador, ele coordena de tudo um pouco no Instituto Sumos. Fala para a gente. O José também é da direção, né, ele é psicanalista clínico. E faz de tudo um pouco, não é, Janice? De tudo um pouco. Eu sei, faz de tudo muito. Todo mundo faz um de tudo um pouco lá. Conta para a gente sobre o Instituto Sumos, sobre esse projeto também, Janice. A Sociedade Psicanalista Sumos de Minas Gerais, ela foi criada com o objetivo de ajudar, né, trabalhar com o povo cristão. Por qual motivo? Porque hoje nós temos várias terapias que não tem uma linha, né, cristã. Certo. Então nós colocamos os nossos filhos, às vezes nossas vidas nas mãos de pessoas que não tem princípios e nem valores cristãos. Correto. Estou dizendo que não tem a princípios, mas que não tem a nossa linha de pensamento cristão. Correto. Porque nós temos uma ética, que nós chamamos de moral, não é verdade? Então foge a nossa moral cristã. Entendo. Então o Instituto Sumos começou a capacitar pessoas pelo qual ele vai ser instrumento em vidas de outras pessoas. Começamos a capacitar líderes. Entendi. Pastores. Mas como que surgiu isso? Através de uma criança. Olha! Ah não, conta, conta tudo. É, eu comecei a atender um filho de um pastor, ele falou comigo assim, Janise, por que eu posso vir aqui e meu pai não pode vir? Uau! Por que eu posso falar das coisas que me incomodam e meu pai não pode vir? E o pai era um pastor, um líder. Um pastor, né? Eu falei, realmente, porque olha, meu pai atende o dia todo, aí ele chega em casa e tem que atender a minha mãe. E tem também. Porque minha mãe vai contar o caso dos filhos pra ele. Entendi. E o pai não tem ninguém que o ouça. Olha que lindo. Que o escute, que o ajude nas suas dificuldades. É, nas suas necessidades emocionais, né? Entendi. Eu falei, eu vou chamar o seu pai. E comecei a conversar. Aí começou a surgir essa ideia, gente. Por que não escutar os líderes? Não só os líderes cristãos, mas os líderes, as empresas, né? Os empresários, os professores, a área da educação. Entendi. E começamos a entender que esse projeto, esse projeto nasceu do coração de Deus, através de uma profecia de uma criança. Que coisa linda! Aí nós começamos a formar os nossos cursos. Inicialmente, né? Muitas sociedades não aceitaram porque falar para um pastor, um pastor estudar psicanálise, um pastor fazer terapia, pastor no prisilho. Muitos preconceitos. Muitos preconceitos, porque estava lidando com uma quebra, né? De pensamento. Ah, de paradigma e uma mudança. É, então os pastores também começaram a procurar. Pois tem situações na nossa igreja que é um adoecimento emocional. Todos nós temos uma história. Com certeza. E às vezes a nossa história traz muitas dificuldades, traumas, né? Que precisamos ressignificar, ao invés de revoltar. É verdade. E eu queria até perguntar, José, como que você vê? Você vê que hoje, ao longo desse período que tem o Instituto Sumos, tem esse projeto Cuidar de Quem Cuida. Fala para mim, você tem visto que os líderes estão mais acessíveis ou ainda há muita resistência da própria liderança em ser ajudada, em ser liderada ali naquele momento? O que você vê na prática? Olha, o maior desafio que a gente enfrenta, na verdade, é esse pastor chegar até a gente. Ah, então o mais difícil é ele conseguir, ele sair de onde está para chegar lá. Esse caminho é a parte mais difícil, porque o pastor, na verdade, é um ser humano, como a gente, todos os desafios que nós passamos, o pastor também enfrenta. Só que é muito difícil para o pastor, em determinados momentos, ele chegar ali e ele expor isso. Mesmo porque o espaço do pastor, ele está lá para abençoar a vida das pessoas. Então, o pastor, ele tem essa carência desse espaço, aquele pastor chegar, encontrar aquele lugar onde ele possa expor aí as suas dificuldades. Então, assim, a dificuldade mesmo é esse momento que, esse momento em que o pastor tira e fala, não, agora eu vou sim procurar alguém, agora eu vou, né, eu vou atrás dos filmes. Ele entender, reconhecer e aceitar que eu preciso dessa ajuda. Mas graças a Deus, Carol, que a gente, nós temos conseguido, assim, a confiança de muitos pastores. Muitos pastores têm confiado o seu ministério a gente e Deus tem abençoado poderosamente, sabe? Muitas pessoas, como nós conversamos, a gente sempre diz assim, a gente fica muito preocupado com alguns ministérios, alguns projetos de alguns pastores e que em determinado momento ele acha que não vai dar conta mais, que aquilo está sobrecarregando ele demais. E aí é quando a gente chega e quando esse pastor chega pra gente e ele expõe que ele já desistiu daquele projeto, nós ficamos muito tristes, né, e até consideramos que chegamos atrasados, mas... Hum, até vocês estiveram na rádio, a gente bateu um papo super gostoso também na rádio e falamos algo que eu achei muito interessante, né, uma fala de vocês sobre isso mesmo de chegar atrasado, né? Quando um pastor chega, quando um líder chega desanimado, né, eu vou desistir. Tem uma estatística que saiu nos Estados Unidos, né, que a cada dia 325 pastores desistem do seu ministério por problemas emocionais, né, por estresse, por dificuldade de lidar com sua família e a família às vezes não aceita que o pastor tem que ficar um tempo delegado à obra de Deus, então a gente começou a pensar nisso também. Nós fizemos uma estatística, nós atendemos 728 líderes já. Que legal! E para a glória de Deus, esses pastores estão firmes com a sua família, porque nós não cuidamos não é só do pastor, nós preocupamos com a sua esposa, com os seus filhos, né? Até que quando você cuida dele, naturalmente, o reflexo, há um reflexo dentro da própria casa. Sim, até o grupo, a equipe dele, quando você cuida da equipe, dos líderes desses pastores, você automaticamente está cuidando dele e do ministério dele também. Compreendamente. Então, sim, até o Instituto Sumos, dentro dessa visão do projeto, a gente promove aí cursos, seminários, sempre que um pastor precisa de fazer uma reunião, ele precisa de uma fala, uma intervenção mais profissional, ele procura a gente, nós sempre estamos ajudando as pessoas, sempre estamos indo lá, conhecendo o trabalho dele, andando e caminhando junto com ele, porque é cuidar de quem cuida, é cuidar daquilo que ele ama, cuidar daquilo que ele acredita, cuidar daquilo que ele gosta, né? Então, isso é muito importante. Uma questão também, que interessante, é a gente recebe muitas vezes líderes e pastores que desistiram mesmo do seu ministério. Certo. Qual que é o nosso objetivo? É que ele retorne. Hum! Que ele retorne para a igreja de origem dele. Olha! E ele tem que procurar o seu líder, né? Onde ele estava, onde ele pastoreava, onde ele era líder, ele tem que entrar em contato, fazer o processo da partilha, da comunhão, novamente, e aprender a lidar com as dificuldades. Porque as instituições têm regras, e as pessoas têm mais dificuldade em lidar com as regras. Como qualquer empresa. Qualquer empresa. Que você entra, tem as regras. Então, a gente tenta trabalhar isso com eles, e nós temos tido um bom retorno. Entendi. E eu fico pensando, né? Hoje, tem mais homens ou mulheres aí nessas lideranças? O que vocês têm visto aí hoje com relação a líderes? Tem mais, porque nós temos um número maior de mulheres do que homens. Mas na liderança, porque as mulheres estão chegando. Mas ainda tem mais homens, tem mais mulheres. E quem vai mais ao consultório? Quem permanece mais são os homens. Uau! Fala sério, Janese. Eles são mais fiéis do que as mulheres? Quando eles amam estar no consultório, conversar, falar das suas dificuldades. O homem se abre assim e me conta. Com certeza. Aproveita, conta tudo aqui no Estudo Pouco. Você tem pergunta pra fazer? 3, 2, 5, 3, 33, 20. Liga, fala ao vivo aqui. Aproveita que tem psicanalistas de alto nível pra poder tirar a sua dúvida. Ou 3, 2, 0, 9, 33, 0, 1. Opção 1. Conta tudo. Os homens, então, eles contam. E é que eles sentem mesmo, ou naquela pedra viva mesmo, por dentro? Não. Eu estou muito preocupada com essa discriminação, esse preconceito, porque nós temos muito seminário para as mulheres. Olha! Amor exigente, somente para as mulheres. Mães órfãos. Ontem a gente interviu num projeto. Mães órfãos? Não. Genitores órfãos. Pais também sentem. Homem também tem sentimento. Isso mesmo. Homem ama e muito, né? Homem chora. Chora, combadece, né? Fica triste. Fica triste. Eles possuem os mesmos sentimentos. Só que, por causa do senso comum, por causa das dificuldades culturais que nós vivemos, as pessoas não dão conta de lidar com isso, com tranquilidade. Né? Então, é uma relação que nós temos trabalhado. Congresso para os homens. Falar para os homens. E por que uma mulher não pode falar para um homem? Por que uma mulher cristã não pode falar para um homem cristão? É, eu já tive experiência de pregar em congresso para homens. É. Eles escutam. Os homens são muito receptivos. Eu tinha que tranca a porta brincando. Eu brinquei com ele. Eu falei assim, ó, tranca a porta pra ninguém ir embora. É. Os homens são receptivos, gostam muito e permanecem. São fiéis, assim, à terapia. Sabe? Eles ligam para a gente assim, olha, hoje é meu horário. Sete horas, né? E por que a mulher, às vezes, ela desiste mais rápido, Janise? Porque, às vezes, ela tem uma dificuldade de se expor. A mulher tem mais dificuldade de se expor. Ela fala muito mais não. Fragilidade, é. As pessoas vivem num processo de, que a gente chama na psicanálise, né? É pouco reativa aos sentimentos verdadeiros, né? Porque eu sou isso, eu tenho que me apresentar sempre bem. Até a própria maquiagem da mulher, né? A persona, né? Entendi. Como os gregos colocavam para demonstrar os seus sentimentos. Eles trazem, assim, essa mulher traz uma relação, às vezes, com dificuldade. E falam, olha, eu sofro na minha casa um abuso, eu sofro na minha casa essas dificuldades. Eu não sei lidar com a administração da minha casa. Eu não sei organizar a minha casa. Eu tenho essa dificuldade, né? E elas têm essa dificuldade de se expor. A parte da sexualidade também e do sexo tem sido uma dificuldade para as mulheres permanecerem no consultório. Sério? Em qual sentido? Porque elas têm tido dificuldade em permanecer. Porque os homens, eles têm mais facilidade de falar disso. Né? Eu tenho tido dificuldade. Menina, olha, revelações. Como diria o Serginho, inconfidências aqui no de tudo um pouco. Né, né, Serginho? Tá ali nos bastidores assistindo tudo. Eu imaginei que a mulher, ela tivesse muito mais facilidade para poder falar sobre isso. A mulher reclama, ela volta a aclamar o seu passado. Né? Ela reclama porque ela volta a aclamar o seu passado. Né? As suas dificuldades. E o homem não. Ele expõe as suas facilidades e suas dificuldades. Dentro do processo analítico e terapêutico, Carol, a gente observa uma particularidade. Que a mulher, ela tem muitas demandas. E você observa nesse processo do acompanhamento que ela, assim que ela vai, que ela resolve aquela demanda, normalmente ela tende a pensar, poxa, se resolveu. Aí aquela conversa também que fala, né, entre homem e mulher, porque o homem, né, ele faz uma coisa só e que a mulher pensa de muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu queria pegar essa ideia e esclarecer para você o seguinte, imagina aquela mulher que está com muitos pensamentos e aí ela começa a detectar alguns problemas, algumas dificuldades. Então ela procura, a gente vai no consultório e quando se resolve essa dificuldade, normalmente tende a ela ficar feliz, está resolvido e vai. E o homem, quando ele chega para a gente, ele já traz todo aquele problema que é o maior da vida dele, que é toda a dificuldade e todo muito complexo assim para ele. Então ele tende a ficar mais tempo porque em si aquele problema é enorme e ele está ali. E mesmo porque durante isso aí, durante esse acompanhamento, a gente vai chegando a outras questões também. Então assim, quando você observa aquela mãe que está com um problema enorme com o filho na escola e aí a gente inicia esse trabalho com ela, um acompanhamento para o filho dela também e quando ela percebe de alguma forma que o menino deu uma melhorada, que os professores já começam a elogiar, ela olha, fica muito feliz, vai, aí apinta outras questões também, acontecem outras questões e acaba ela ficando feliz e se resolvendo aquilo ali. O homem, normalmente, quando ele chega no processo analítico, que ele está ali no acompanhamento, ele vem com essa demanda e esse homem vai linkando isso com todas as dificuldades que ele tem. Então, daí a gente anotar essa presença mais duradoura do homem no consultório que da mulher. E está muito relacionado ao complexo de Édipo, né? As nossas instituições, quer sejam familiares, empresariais, religiosas, elas são formadas pelo complexo de Édipo, pelas relações culturais entre os pais. Então, nós vamos formando, cada religião tem o seu próprio complexo de Édipo, né? É o que nós trabalhamos na psicanálise com cuidar de quem cuida. Nós intervimos no mal destino, entre aspas que se fala. O pai tem aquele problema, o filho também tem que ter aquele problema. É o que o pessoal, né, do Ministério de Libertação fala maldição. E nós chamamos de maldito, aquilo que é falado para o filho e ele tem uma programação, um registro inconsciente pelo qual ele vai caminhar com aquilo o resto da sua vida. Então, isso vira um mal destino. Aquela família está alinhada ao mal destino. Então, o nosso trabalho é intervir no mal destino, é fazer com que ele possa ter outra direção e ressignificar o trabalho, a vida dele. Gente, a gente ficaria aqui a manhã toda. Que delícia bater um papo com vocês. Mas voltem mais vezes para falar, porque eu sei que são muitos projetos que vocês têm. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.